Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamara Cabral, sou só professora de vocês. A nossa aula de hoje vai para os nossos oitavos anos. Lembra que na aula passada a gente falou sobre as fontes de energia? Hoje nós vamos falar sobre as suas vantagens e sobre as suas desvantagens. Então, primeiro a gente vai falar sobre a hidrelétrica. Quais são as vantagens desse tipo de energia? A principal vantagem é que ela é considerada uma energia limpa, ou seja, ela não causa poluição. Ela não emite nenhum tipo de gás que possa ser nocivo. Ela é utilizada através de uma fonte renovável, ou seja, lembra que eu falei que é aquela que não acaba nunca. Sempre está ali disponível. Também tem condições de a gente controlar as enchentes de alguns tipos de rios. E em alguns casos, também pode até ajudar no turismo. Já como desvantagem, vem aí a questão ecológica. Porque muitas vezes para a gente fazer uma usina hidrelétrica, eu preciso fazer uma barragem. E quando eu faço essa barragem, essa represa, eu tenho que alagar aquelas regiões dali. E isso vai ocasionar, vai causar uma quebra ecológica. Muitas plantas e muitos animais podem morrer. Além disso, eu vou ter que retirar aquela população que mora ali, perto do rio. Então, vai acontecer um que a gente pode chamar de desapropriação. Ou seja, eu vou ter que tirar as pessoas que moram ali para colocar em outro local. E, por último, também, e mais importante, é, vamos dizer assim, vai causar um desequilíbrio no ecossistema. Porque aquela nascente de rio, aquele local que existia ali, ele vai deixar de existir. Porque houve esse alagamento. O segundo tipo de energia que a gente vai falar são as usinas termoelétricas. Lembra, são aquelas que a gente usa calor para gerar energia? Pois é, essa daí tem mais desvantagens. As desvantagens são mais prejudiciais para a gente do que as vantagens. A vantagem é que eu posso colocar ela em qualquer lugar. Porque eu não preciso de nada muito especial para fazer com que ela funcione. Eu posso também construir ela bem mais rápido, porque eu posso construir ela em qualquer lugar. E, principalmente, ela vai oferecer energia para aquelas regiões onde é mais difícil chegar a energia elétrica. Agora vamos à parte ruim, às desvantagens. Vai liberar muito gás poloente na atmosfera. Porque, como há uma queima de, vamos dizer assim, de matéria-prima, orgânica, mineral, fóssil, então ele vai liberar bastante CO2, vai liberar bastante dióxido de carbono. Então vai ocasionar poluição. Além disso, ela é bem mais cara do que a hidrelétrica. E os seus recursos, ou seja, para eu poder fazê-la funcionar, os seus recursos são finitos. Eles não são renováveis. Eles podem acabar a qualquer momento. Já a geração da biomassa é aquela, lembra que é aquela que eu falei, que a gente transforma a matéria orgânica em energia? Pronto. Principais vantagens. Ela é renovável, certo? Ela é pouco poluente. Ela é de baixo custo, onde eu posso utilizar um reaproveitamento melhor. E ela apresenta um menor risco ambiental. Ou seja, ela não dá tanto risco para o ambiente. Mas quais são as desvantagens? Ela possui menor poder calorífico. O que é isso, professora? Ela não gera uma temperatura muito boa. Ela não tem um aumento de temperatura muito boa para gerar uma quantidade suficiente de energia. Ela é mais difícil de ser transportada, né? Porque resíduos orgânicos é uma quantidade muito grande. Então eu preciso de caminhão, eu preciso de toda uma lojística para tirar ela de um lugar para outro. E ela pode aumentar o índice de chuva ácida, que é aquela chuva que ela corrói alguns tipos de materiais. Já a energia eólica, que é aquela dos ventos, estão lembradas? Essa daí também é legal. Por quê? Ela é uma energia limpa. Ela não produz poluição. A fonte dela é renovável, porque é o ar. Diminui a nossa dependência aos combustíveis fósseis, como carvão, madeira, petróleo, entre outros. Diminui a emissão de gases que podem ocasionar o efeito estufa maléfico para a gente. E, principalmente, ela gera renda, porque os parques eólicos precisam de pessoas para trabalhar. E isso vai ocasionar emprego para as pessoas que moram ali naquela região. A desvantagem. Ela é irregular. Por quê? Ela precisa de vento para funcionar. E nem sempre o vento vai estar disponível. Os equipamentos são bastante caros, né? São complicados o transporte, entre outras coisas. E não é muito bonito de ver. Bom, e isso é uma coisa, um erro pessoal, né? Porque tem gente que acha a coisa mais linda do mundo, o parque eólico. Mas já tem gente que não gosta. Então, algumas pessoas consideram a desvantagem e outras consideram uma vantagem. E o movimento das hélices, eles podem atrapalhar o processo migratório, ou seja, o processo de transporte das aves. A energia solar, ela é autossuficiente e renovável, não causa poluição, não tem ruído, ela é de baixo custo e ela pode produzir energia nos locais mais distantes possíveis. A desvantagem, principalmente custo que é elevado, ela é dependente das condições climáticas, ou seja, se tiver muita nuvem, não vai conseguir gerar uma quantidade de energia boa. E só. Vamos para a próxima. Energia geotérmica, que é aquela energia que vocês lembram que vem do solo. O solo, ela não precisa de combustível, ela não agride o solo, ela não libera gases que possam ser prejudiciais à atmosfera, ela pode ser construída em locais afastados, ela tem uma produção flexível e ela não depende do clima para funcionar. Já as desvantagens, pode ocasionar um afundamento do terreno, pode acontecer uma poluição sonora elevada por causa do som das turbinas, dessas coisas, além de um aquecimento da região ali onde ela vai ficar próxima. Ela pode ocasionar contaminação de rios e lagos, sejam eles externos ou subterrâneos, aqueles rios e lagos que possuem e ficam debaixo da terra. E ela só vai conseguir operar em alguns lugares, além do custo dela ser alta. Nós temos também a energia nuclear, que ela vai fazer o que? Vantagem. Não causa poluição na atmosfera, precisa de um pequeno local para ser construído, tem uma grande disponibilidade de combustível, certo? O risco para transportar esse combustível é bem pequeno e gera uma pouca quantidade de resíduos, além de não depender das questões climáticas. Desvantagens. O lixo é um lixo nuclear radioativo que pode ocasionar problemas no meio ambiente como de saúde, ela é bem máscara, tem o risco de acidente, como aconteceu no Japão há um tempo atrás desse por causa de um terremoto, e ela pode ocasionar problemas no meio ambiente aquático por causa disso. Só para finalizar o nosso desafio de hoje, hoje você vai pesquisar como é que a energia chega na sua casa. Por hoje é só gente, tchau, até a próxima aula, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma